Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, nobres pares, bom dia a todos que nos acompanham. Sr. Presidente, tenho aqui uma moção de congratulação nos seguintes termos. Requeira a mesa, diretor, ouvindo o colendo plenário, para que seja enviada a moção de congratulação ao Grupo São Lourenço pelo reconhecimento ao serem consagrados vencedores dos prêmios Melhor Criador, Expositor, Reservado Grande Campeão e Campeã, além da conquista de cinco campeonatos reservados, cinco campeonatos e prêmios em mais oito categorias da 88ª Exposebo de 2023. Há mais de 60 anos, o Grupo São Lourenço se dedica à seleção e melhoramento genético da raça Nelore, tendo a sua principal fazenda localizada às margens do rio Amambá e Mato Grosso do Sul. O trabalho foi iniciado pelo Sr. Geraldo de Souza Carvalho, passando depois para seu filho, Geraldo de Souza Carvalho Júnior, que inclusive está aqui, Sr. Presidente, no plenário e hoje está na terceira geração com seus netos Geraldo, Fernando, Roberto e Heloísa. As fazendas do grupo praticam a integração agricultura-pecuária, visando aumentar a produtividade de suas terras sem se descuidar do lado social e ambiental. Aliado a isso, são utilizadas as mais modernas técnicas de manejo e reprodução, sempre buscando produzir animais mais modernos e atuais para o mercado, pois os compradores estão cada vez mais exigentes em busca de qualidade, animais produtivos, funcionais e com boa avaliação genética. Por isso, os leidões do Grupo São Lourenço possuem uma clientela fiel de muitos anos, tanto no Mato Grosso do Sul, no Brasil e também no exterior. Tendo como missão colocar à disposição do mercado aquilo que se tem de melhor em sua seleção, foram consagrados vencedores dos prêmios Melhor Criador, Expositor, Reservado Grande Campeão e Campeã, além das conquistas de cinco campeonatos reservados, cinco campeonatos e prêmios em mais oito categorias da Exposebu de 2023, que é atualmente a maior exposição de gado do mundo, sendo reconhecida como a Copa do Mundo das Exposições. E assim, Sr. Presidente, caso aprovado, gostaria que fosse redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Casa de Leis e de Cidadania, por proposição do deputado estadual Coronel Davi, em nome de seus pares e do povo sumato grossense, venho a honrosa presença de vossas senhorias, consignar o merecido respeito ao Grupo São Lourenço, pelo reconhecimento de ter sido eleito campeão como melhor criador, melhor expositor e reservado Grande Campeão e Campeã da 88ª Exposebu de 2023. Sr. Presidente, assinam comigo essa moção, além de V. Exª, os deputados Zé Teixeira, deputado Paulo Correia, deputado Márcio Fernandes, a quem agradeço muito. Parabéns, Sr. Geraldo. Parabéns. Só para consignar mais uma questão, Sr. Presidente, o Brasil teve nesse primeiro trimestre o seu BIP em 1,9%, puxado exatamente pela força da agropecuária no Brasil. E aqui no Mato Grosso do Sul, com muito orgulho, a gente homenageia hoje o Sr. Geraldo, que representa a força do agronegócio do Mato Grosso do Sul e que é essa grande força econômica do Brasil e que nos faz, nesse momento difícil, de um governo que nem tanto faz tanto pelos brasileiros, mas o agronegócio, por mais detestado que seja, consegue fazer o Brasil produzir cada vez mais. Então, parabéns, Sr. Geraldo. Obrigado.